A conquista do brasileiro depois de vencer a Libertadores, o Santos uma tríplice coroa, bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa a Internacional e Santos no Beira-Rio. Outra vez da Alessandro, o Weber se mandou pela esquerda, bola pra ele, cheirou cruzando de primeira, passa pelo Alexandre, foi forte demais a bola. Não sai ainda pela linha de fundo, valeu a briga dos Sobis. O Internacional tem mais uma chance, na entrada da área domina no peito o Guiaçu, tentou o drible, levou pro pé direito, ficou aquela cara. Grande jogada do Guiaçu, bela defesa de Rafael. O Inter aperta, o Inter tenta, o Santos tá acuado. Vai direto pra linha de fundo e toda aquela armação que você viu ali no fundo, onde a bola foi passear, é o show do Paul McCartney que vai ter aqui domingo que vem em Porto Alegre. Vai ser aqui no Beira-Rio e o palco já está sendo montado, foi pra onde a bola foi chutada. Se mexeu, recebeu o Neymar, foi pra cima da marcação do Guiaçu, tocou no meio, para o Zé Eduardo, boa devolução, ficou na cara do gol, Neymar, pega Renan! Na primeira oportunidade do Santos, foi claríssima a chance de gol. O Zé Eduardo protege bem, faz o pivô, deixou o Neymar na cara do Renan. Ele fez uma certa pose pra chutar e perdeu o gol, Falcão? É, fez pose, fez pose. Quebrou a 66 e o Fluminense só precisa de 13 vitórias em 6 jogos. Aí vem o Internacional, Juliano, tocou pro Guiaçu, boa bola pro Juliano, bateu de perigo! E com que perigo o Internacional chegou outra vez! No toque rápido, na tabela bem feita, Juliano, Guiaçu, que passe do Guiaçu! E ele bateu bem, bateu firme, o Rafael tá lá no lance! Outro lance de perigo, nesse ótimo começo de jogo aqui no Beira-Rio. Internacional 0, Santos 0 com 9 minutos. Teria que jogar de calção preto e meia preto, aí não joga. Aí prefere a camisa listrada, e o árbitro acabou entrando de preto também. Vem o time do Santos, para, tocou pro Zé Eduardo, vai bater pro gol, cai, pega o goleiro Renan. Renan andou, não sendo criticado, mas o Celso Roth, que é no Becker. Chegou a dizer em entrevista coletiva, é, o Renan não tá muito bem. Ficou tudo em paz. Diva aberto, Bruno, para o lateral parar. Se aproximou o Neymar, posição legal do Danilo, bateu pro gol, com perigo o Renan Spalma! Vai no Pará, o Pará tá livre, reclamou ali o Renan. E o Danilo chutou com perigo, mas no meio da tela, que você viu de braços abertos o Zé Eduardo, era pra cruzar essa bola pro Zé Eduardo. Chega o Alexandro, tocando na direita pro Sobis. Internacional tem, além do Sobis, mais o Alexandro, o D'Alessandro e o Juliano no campo de ataque. Voltou pro D'Alessandro, batendo o gol, foi bloqueado! Na tentativa seguinte, foi o pé direito, ela foi direto pra linha de fundo. Ele quer escanteio, o juiz atirou de meta, o bandeirando atirou de meta. Ficou só o D'Alessandro pedindo o escanteio lá. Ele deu o calcanhar pro companheiro. Aí, completou a jogada. Se bate nas pernas do Neymar, ele vai na frente do Renan. Danilo, tava atrasado, a torcida do Inter reclama, toque de mão. A bola fica ainda com o Internacional. Wilson Matias ajeitou na entrada da área, bateu pro gol! Da Cabe! Tenta pegar o rebote, sobe. Dominou, bateu pra fora! A jogada do Wilson Matias, o estádio foi acompanhando assim, esperando. Ela vai pra onde? Vai pra fora? Vai pro gol? E foi na trave! Nem o Rafael acreditou. No rebote, o Sobis ganhou do Pará e perdeu a oportunidade. Muito depois, volta a bola o índio. Bateu pro gol e ela passa à esquerda. Primeiro parece que deu uma reclamadinha desse lance aí. E na sequência de um possível toque de mão. Alguma coisa, Renato Matias? Nada, absolutamente nada. Raspa no braço do jogador de uma forma absolutamente acidental. Olha ali, olha ali. No primeiro lance também não. Bate no peito. Depois raspa no braço, não houve nada. E no primeiro lance também não? Também não. Joga a bola pro Kleber. Tem todo o ângulo pra fazer o cruzamento. Ele é bom nisso. Optou pelo passe da Alessandro. Chegou no fundo. Jogou pra dentro da área. Passou pelo índio. Sobrou o Alexandro. Defende o Rafael. Voltou a bola do Sobis. Defende o Rafael. Voltou a dar um apertado internacional, Falcão. Que impressionante aqui como o Santos marca mal, né? O Alexandro tava sozinho do outro lado. Se a bola vai direto pra ele, ele tinha muita chance de fazer gol. Mas aí ele trocou, bateu, voltou. O D'Alessandro entrou sozinho, completamente sozinho. Quase que dentro da área. Ele tá se repetindo isso. O Santos marca mal. Relógio vai se aproximando dos 40 minutos da primeira etapa. Bola lançada pra dentro da área. Toque de cabeça! O Edu Dracena comemora gol, aponta pro Bandeira. O zagueiro tirou. E quase um ataque ali de reclamação. Esse é o lance. Isso é difícil, Marcília. Porque essa bola tá no alto. Você diz o que, Marcília? É difícil, mas pra mim entrou. Nessa posição é de que a bola entrou. Olha aí, ó. Mais perto agora. Vamos ver. Marcília de... Ó, mais uma vez, ó. Agora com a microcâmera. Aí, Marcília. Pra você. Gol. É, essa não é a melhor. Acho que a outra câmera fica mais clara. Vem aí o Juliano. Tocou a bola no Kleber. Cruzamento pra área. Bola perigosa. Cabeçada! Rafael pega firme a cabeçada do Bolívar. Que defesa fez o Rafael. Quer dizer, não é uma bola assim... Super... Forte, mas... O jeito que ele caiu e grudou a bola foi bacana. Vamos ver o tiro do Internacional. Chega ao campo de ataque. O Alexandro tentou o lance. Preparou o toque para o da Alessandro. Desviou. Feito a chance do gol. E ela vai pra fora na bola desviada. Vai sair daqui a pouquinho, mas tem a chance ainda da jogada. Vai levando a Alam Patrik. Tocou pro Neymar. Segurou. De pé direito. Bateu. Bloqueado pelo Bolívar. Perde o Neymar. A chance do gol. Arrancada boa do Alam Patrik. Alam Patrik. Toca a bola pro Neymar. Zé Eduardo tá pela meia-direita. Neymar. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Saiu. O goleiro ali. Tocou. Afasta o índio. Volta a bola. Alam Patrik. Danilo. De pé esquerdo. No meio do caminho. Tinha muita gente. A bola. Não chegou ao gol do Renan. Neymar tocou. E aí o lance é aquele tipo de lance. Que não tem bola. Que o torcedor fica reclamando. Que os jogadores de defesa rapidamente olham pro outro lado. Fala aí, Marcília. Pênalti. Não entendi, Marcília. Pênalti. Puxado. Agarrado ainda grande área. Já vinha sendo puxado fora. Quando ele correu pra dentro foi puxado de novo. Ele toca no Zé Eduardo. O Zé Eduardo vai devolver. O Kleber faz. Pênalti. Agarra ele. Vai pro fundo. Chegou. Cruzou. O Zé Eduardo cabeçada pra fora. Chegou ali o Roberto Brum pra cabecear como um centroavante. E ela foi por cima. Continuou entrando bem no time. O Alex Sandro. Olha o Zé Eduardo. Fez fila. Bateu pro gol. Gol. Zé Eduardo do Santos. Com o Zé Eduardo não tem aquela finesse. Aquele toque refinado. A hora que ele consegue ganhar, dividir, brigar. E ela clareia. Ele enche o pé. E bate firme, bate forte na bola. Manda pro fundo do gol. Zé Eduardo, camisa nobe. Ele chega a 10 gols do Campeonato Brasileiro. É artilheiro do Santos agora no Campeonato ao lado do Neymar. 10 gols do Brasileirão. Zé Eduardo, 18 na temporada. Kleber achou bom espaço. A movimentação do Inter deu certo. Cruzamento perigoso. Cabeçada. Pro gol. Leandro Caminhão. Do Internacional. O time se mexeu. O time se movimentou. O giro acabou abrindo espaço pro Kleber. O cruzamento é sempre perfeito. O Leandro Damião chegou sozinho e manda pro fundo do gol. Leandro Damião, camisa 16. Ele chega a 5 gols do Campeonato. Ele é o vice-artilheiro do Internacional no Campeonato. O Alexandre tem 9. Ele tem 5. Zé Eduardo acompanhou a subida do Ney. Ney ganhou do Zé Eduardo. Faz o cruzamento. Bola perigosa. Vai pro gol. A bola saiu e conseguiu fazer a defesa. O goleiro Rafael para o time do Santos. A barreira do Internacional quase na linha de entrada da grande área. Partiu Marquinhos. Pé direito. Passou pela barreira. Pega firme o Renan. Acabar o jogo. E é o que faz o árbitro Paulo Henrique Bezerra a pita. Fim de jogo no Beira Rio em Porto Alegre. Um para o Internacional. Um para o Santos. O Santos abriu o placar com o Zé Eduardo. O Inter empatou com o Leandro Damião.